Gente, estou aqui com o meu primeiro tutorial e nesse tutorial eu vou ensinar a vocês a como colocar aquela bolinha branca na tela do seu tablet. Muito bem, vamos lá gente. Você vai lá no menu, aí você vem aqui ó, configurações. Depois que você entrar aqui, você vai vir lá embaixo, vai vir opções do desenvolvedor, ali o ícone, tudo bem. Aí você vem aqui embaixo e vai pesquisar mostrar toques, aqui mostrar toques. Ó, deixa eu mostrar direito, opções do desenvolvedor, mostrar toques. Você clica em mostrar toques, pronto, ó lá a bolinha, tá vendo? Aí você volta e pode fazer os seus tutoriais gravando a tela. Gente, mas se vocês conseguirem achar o tutorial de gravar a tela sem ROT, sem o PC no Android 4.2, me avisem, vá, tá? Beleza? Esse foi o meu tutorial. Valeu!